Interrompemos esse programa para um boletim urgente. Enquanto esquenta a disputa no Votatum, os candidatos estão baixando cada vez mais o nível de suas campanhas. As avisações variam de destruição de propriedade ou obstrução da justiça. Várias prisões já foram decretadas. Esta semana é a grande disputa entre Pokémon e Dragon Ball Z. Vamos torcer para que esses candidatos façam uma campanha mais limpa. Você pode votar online ou enviando o Super A ou o Super B para 50006 e com exervenciador sábado no Cartoon Network. Este serviço é pago. Não esqueça de pedir a autorização dos seus pais.